Música Banco Central, o governador do Banco Central, o dirigente Máximo, Banco Comercial Lima, onde discute o progresso de desatilização financeira e Timor-Leste. E o governador do Banco Central, o dirigente Banco Comercial Cira e Timor-Leste, levanta ponto tolo, deve considerar importante a tua mudança no benefício da economia digitalização financeira e Timor-Leste. E o encontro, ainda não discute a agenda tolo. O ponto tolo deve ter uma discussão para buscar solução, deve ter que ter benefício da economia e desenvolvimento. A agenda primeiro é desenvolver o mercado de crédito e a Itânia Railaran, que o INSA para o banco, no da instituição financeira, facilita o crédito, tanto para o indivíduo, como para a companhia Itânia Railaran, como para o suporte da economia, suporte o desenvolvimento e a Timor-Leste. A agenda segunda, o ponto segundo, deve ter que discutir, mas sobre digitalização financeira. A digitalização financeira liga o INSA serviço financeiro com a transação financeira e a digitalização para facilitar atividades econômicas, atividades à população. o INSA para o serviço financeiro financeira e a qualquer área e a qualquer tempo. E a agenda terceira, o que temos que fazer é sobre o INSA desenvolver plano mestre, estratégia para o desenvolvimento do setor financeiro. e a Itânia Railaran, não veja que a AMI se elaborou muito o que tem hoje. Governador Nemos, a Teten, da ONE, crédito que a instituição financeira é a Timor-Leste, a economia Timor-Leste, que a economia é a economia, que o INSA desenvolveram a empresa, a economia de Minas Gerais, que a empresa de Média entre 2,5% e 2,5%. Adriano Verdial, Rafael Duzrez, GEMEN.